Fala galera, aqui é Marcos Kaiser e nesse vídeo eu quero ensinar uma técnica que eu já utilizei em alguns dos meus vídeos, em que eu faço o violão soar mais ou menos que nem um violoncelo e para isso eu utilizo uma caneta. Para quem não viu dá uma olhadinha nesses vídeos. Então para fazer esse efeito eu utilizo uma caneta Bic, não é propaganda, mas é mais pelo tipo de plástico que tem nessa caneta, que conforme eu vou, se você vai esfregando na corda, ele vai ficando áspero bem facilmente. E é essa aspereza que produz o som semelhante ao do violoncelo, que é esse som aqui. Essa caneta está nova, mas conforme você vai utilizando ela vai ficando mais áspera e o som vai ficando cada vez melhor. Então tem que ser feito nas cordas graves do violão, nos bordões, no caso eu uso um violão de sete cordas, né? Então tem um grave a mais. E não basta só encostar na corda e deslizar suavemente. Você tem que encostar e forçar para baixo. Vou fazer aqui na corda lá. Eu encosto e forço para baixo. Ou, se eu quiser, eu posso fazer para cima. Encosto, forço para cima. Entendeu? Então, na verdade, não tem muito segredo. Encontrar, para mim, a maneira mais prática é com a caneta Bic. E você encosta. Faz numa velocidade legal e você vai produzir o som. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um efeito legal. Quando bem ensaiado, dá um resultado muito bacana. Então, não deixe de... Se você não se inscreveu, se inscreva. Não deixe de curtir o canal, né? Curtir esse vídeo. E compartilhar com os colegas violonistas ou estudantes de violão que, quem sabe, aprendem uma coisa, uma técnica legal. Ok? Grande abraço. Valeu!